Fala aí galera, você como eu é louco for drywall. Pessoal, tu conhece essa ferramenta aqui? Chegou um monte aqui na roqueira vestimenta. Deixa eu te falar uma coisa pessoal, antes de eu te mostrar pra que serve essa ferramenta, eu quero te pedir um favor, deixa aí o seu like pra ajudar o canal, se puder compartilha o vídeo, deixa aí o seu comentário, o que você acha isso aqui, isso aqui é útil, é inútil, não serve pra nada, deixa aí o seu comentário, porque você participando, você vai estar ajudando o canal a crescer, tá bom? Então vamos lá pro vídeo. Pessoal, essa ferramenta aqui, ela se chama Zip Hip, tá? Ela é uma ferramenta que você encaixa aqui, tá ok? E ela vai se tornar uma peça só, essas duas peças vão se tornar uma peça só. Mas antes, você precisa pegar uma trena, encaixa a trena aqui, ó. Tem aqui, ó, tem aqui um encaixe pra trena e esse encaixe redondinho aqui é pro lápis, tá? O reto é pra trena e o redondinho é pro lápis, tu encaixa aqui, tá ok? E você vem com essa peça aqui. E você encaixa ela aqui, é só forçar aqui que ela encaixa, tá? Pronto, encaixou. Como você pode ver aqui, tá? Encaixou de um lado, encaixou do outro, tá? E a trena tá aqui. Pra que que essa ferramenta serve, pessoal? Eu vou pegar aqui o estilete, né? Tá aqui um estilete. Você encaixa o estilete aqui, a ponta do estilete, tá? Tem que abrir mais um pouco, porque o estilete tem que ir maior do que a trena. Assim, ó. E você vai, segura assim, e você vai cortar a placa. Tá? Faz de conta, eu quero cortar com 50. Eu marco aqui 50 e eu vou cortar. Então, bora lá dentro fazer um teste lá com uma placa, pra ver, mostrar pra vocês como é que funciona. Então, pessoal, vamos fazer o teste cortando aqui na placa, tá ok? Mas antes, quero te perguntar de novo. Já deu like? Dá o like aí pra ajudar o canal. Sério. Bora lá. Então, vou encaixar aqui, tá? Encaixei aqui a trena aqui. Vou, vamos supor, cortar aqui com 20. Você vai até embaixo, né? E aí você quebra aqui e corta. Tá ok? Cortei com 20 centímetros, poderia ter cortado com 50, com 60. À medida que eu quiser, eu estico a trena e corto. Isso também serve, pessoal, pra se eu quiser marcar. Eu posso colocar o lápis aqui dentro e posso simplesmente marcar. Se eu quiser marcar alguma coisa. Tá ok? Então, fica a dica aí pra você. Você que ainda não conhece, tá aí a ferramenta ZipRip. Não esqueça de dar o like, de compartilhar o vídeo e deixar o teu comentário. O que você achou da ferramenta ZipRip? Pessoal, conto com a tua ajuda aí pra crescer o canal. Valeu? Um abraço pra você que, como eu, é louco por drywall. Um abraço pra você.